Casa de vó é assim mesmo. As minhas netas, os gatinhas, quando chegam aqui para passar umas horinhas comigo, né? Ficam exatamente nesse local aqui, olha pessoal. Na minha cama, fazendo com uma terapia. Olha a tranquilidade que elas estão. E agora estou aqui curtindo um pouquinho ela aqui na cama, né? Então, essa aqui, ó. Essa daqui é a Margareta Lins. E a outra é a Botinha Lins, que é deficiente das perninhas, né? Então, elas escolhem aqui se colocar o seu aqui, ó. Enquanto o meu filho me adora, o meu marido estão ali na varanda, a gente conversando. E agora eu vim aqui curtir elas um pouquinho, né? Vim pegar aqui o presentinho, que o comprimento está cheiozinho para elas, né? E passando aqui um tempinho com elas. Olha só que maravilha, pessoal. Eu tinha medo de gato, né? Aí a Margareta, quando chegou, essa daqui, ó. E foi adotada. É uma gatinha, né? Que ela era de rua. Meu filho viu. Então, adotou. E assim que fomos buscá-la, ela ficou aqui uma semana comigo, né? Para dar tempo, tomar vacina. Tudo e para chegar perto da Botinha. E essa daqui que é deficiente. E para depois poder botar ela junto, né? As duas, né? Aí a Margareta ficou aqui comigo uma semana. E durante uma semana eu fui perdendo medo, né? De gato. Eu tinha pavor, né? E hoje eu estou aqui, ó. Na cama com elas, dividindo aqui o mesmo espaço. E quando chegam, elas tomam conta, né? Tanto do apartamento como aqui. Da cama da avó e do vô. E agora estão fazendo cromoperapia, né? Estão aqui, ó. Bem sossegadazinha. Até chegar a hora de irem para casa, né? Vou ficar aqui um pouquinho com elas. E, ó. A Margareta está cochilando, né? Já está mais acostumada do que a Botinha. E a Margareta aqui, ó. De vez em quando. Vem e fica comigo, né? Então, já sabe aqui subir. E a Botinha foi colocada por quê? Porque como a bichinha é deficiente, está embaixo da cama, né? Então, estamos aqui curtindo. Passando a tarde. Já está adoitecendo, né? E agora vamos ficar aqui um pouquinho com elas. Estão finalizando aqui esse vídeo. E para mostrar para vocês as minhas tetinhas. Estão aqui, né? Vão passar mais um pouquinho. E o localzinho aqui que é preferido delas, né? Quando chegar aqui na casa da pôr.